Oi! Salve, salve galera! Aqui é o Juninho 03 de CB650F Vamos curtir umas aceleradas com essa moto? Vamos sentir a presença? Eu estou de peito aberto Quase chegando nos 200 ali Vamos ter que entrar ali já 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 vou ter que me despedir da CB650F E tamo junto Olha o que aconteceu ali Oi! Oi! Mano, é show demais, cara Ela tem um conforto que é só dela, né, cara Mano, a posição dela Vai retinho e tal E a aceleração dela é bastante fácil de controlar Ela não te dá aquele coisa pra trás Você consegue controlar de boa É tua primeira 4, Caneco? Moto ideal pra começar, cara É o que eu falei no vídeo Pra quem quer começar, melhor moto, cara Ela e a XJ Que é duas motos que você consegue É bem na mão O que aconteceu ali? O que aconteceu? Olha a facilidade que eu tenho de fazer curva com ela Ela passa muita confiança Ela tá cheirando a nova ainda, cara Moto tá sem placa Pra vocês terem uma noção O Marcos foi na confiança Deixou eu testar ela pro canal aqui Informação pra vocês E vamos chegando no sucão Sucão aqui De Tanabi Hora de me despedir dessa máquina Show de bola Mais uma vez agradecer o Marcos Que tá ali na frente Marcão, valeu aí Satisfação total Muita honra Obrigado mesmo Deus te abençoe por essa oportunidade Esse privilégio de tá tocando essa moto E tamo junto Os manos tão chegando tudo aqui Nós vamos colar Vamos colar Hora de tomar aquele suco Sabe por que, galera? Porque nós merece Nós merecemos E tamo junto É porque nós merece mesmo, véi Por lá na simplicidade Aquele abraço, galera Fiquem com Deus Vamos encostar aqui Ou melhor Vamos encostar lá Várias famílias 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 Legenda Adriana Zanotto